Bom dia a todos e todas, é um prazer imenso ouvi-las novamente, ouvi a história contada por Verônica, o que a gente já conquistou nesse processo, ouvi Natália nunca cansa porque é o exemplo do que a unidade, do que construir junto, integrações é possível. Sempre que olho a foto que Verônica apresenta acerca da Nicarágua e o que a gente sonhou naquele momento e o que temos hoje, é muito emocionante. No que se refere ao livro, agradecer à Rede MTCI por essa oportunidade de unirmos dois eventos, nós tínhamos pensado em fazer um evento do lançamento do livro e depois pensamos que esse lançamento estava integrado e articulado à possibilidade de fazermos juntos com a discussão da regulamentação das políticas nos países e, como bem pensamos, iam ser os países só latino-americanos, hoje a gente já fala nas Américas. Esse livro é fruto de um trabalho integrado lá quando a Rede começou, há dois anos atrás, então passou por muitos percalços, tivemos muitos problemas, desde a morte de um editor até outros problemas na diagramação. Então foi, apesar de ser um livro simples, mas ele significa o primeiro marco de um processo que estamos iniciando de integrar as ações e escrever sobre nossas ações. é o nosso primeiro livro bilíngue, alguns capítulos espanhol, outros em português, ele contempla 30 autores desses países, tinha sido uma iniciativa que tinha começado com o nosso grupo de pesquisa, Saberes de Prática em Saúde, e com o nascimento da Rede na Licarágua, eu levei a proposta, que tal vocês ajudarem nesse livro e a gente fazer juntos? E essa proposta alguns autores toparam, como os autores da Argentina, de Cuba, do Peru, e construímos esse livro, que esperamos ser apenas o início de uma integração, ele é totalmente gratuito, já está disponível no canal do ObservaPix, na sua página, vocês vão ter aí no canal do YouTube, já podem baixar, já podem compartilhar esse material. Nós agradecemos também a contribuição efetiva, que qualificou bastante o livro, de Daniel Gadiego, que começou como assessor da OMS e nos apoiou nesse projeto, e depois revisou com a gente todo o livro, junto com essa organização. Eu tenho uma professora Beatriz, que vai falar daqui a pouco, e a Natália também, que foi bastante solidária e contribuiu na revisão do espanhol, chegando inclusive a traduzir. Então, mostra que é possível a gente começar a fazer e a construir estratégias que possam viabilizar o acesso à informação. Mais do que nunca, as Américas precisam integrar os seus esforços. Nós temos experiências inspiradoras em cada país, que pode fornecer subsídio para resolver problemas em outro país. Então, a rede PIX, também no Brasil, está se integrando para que essas informações possam ser vascularizadas, chegar também nos municípios. A gente está fazendo um esforço pelo Observa PIX, para que a gente possa fazer mais materiais. E aí é o esforço também mais recente da vitrine, que precisa ser fortalecido por todos os países. E tem um diferencial também hoje, que é o nosso primeiro webinar, buscando a integração e organização de diferentes países, estando aqui o Chile, pela Rede Reúne, o Brasil, pelo Observa PIX, o Cabe Sim e a Rede PIX, trabalhando integrado, e o Peru, com o Colégio de Medicina Tradicional, e também a representação do Ministério. Todas essas ações, elas não são fáceis de serem realizadas, porque a gente parte de pontos diferentes, mas a gente mostrou aqui que isso é possível. O livro contempla não só ações de pesquisa, mas também experiência de gestão, e no caso do Brasil, a gente trouxe aspectos de discussão da formação, da inserção no sistema único de saúde, e da contribuição do controle social, que Beatriz vai falar um pouco que a gente tem nesses capítulos. A gente pensou inicialmente em dividir o livro entre as experiências brasileiras e as experiências internacionais, e depois, quando fomos relendo os capítulos, percebemos que não precisávamos fazer isso, e que poderíamos deixar os capítulos transversais dividindo em duas partes, os modelos de gestão e os modelos de regulação, envolvendo outras questões referentes à formação. Eu espero que vocês possam acessar, possam também na nossa página, trazer contribuições, criticar, sugerir, e que possa inspirar a todos aqueles que estão lendo a começarmos a dar as mãos para trabalhar juntos. O mundo agora atravessa um momento bastante difícil, e nós não temos dúvidas que as medicinas tradicionais complementares e integrativas são estratégias efetivas para que possamos vencer esse desafio. Mas isso só será possível, nós só seremos ouvidos se nos dermos as mãos, reconhecermos que todos temos um desafio, e construirmos estratégias a partir dos desafios locais para alavancarmos os desafios nacionais e internacionais. Nesse momento, o Brasil é um dos países das Américas que tem um contexto político e social gravíssimo, vamos precisar do apoio, vamos precisar da inspiração, e vamos precisar, no nosso território, que estejamos unidos. Eu quero convidar vocês a passar esse dia do seminário pensando nisso, em como a gente pode fortalecer essas estratégias, e eu espero que, de certa forma, esse livro seja o primeiro passo para as futuras ações que estaremos construindo ao longo desse evento, mas também ao longo dessa construção coletiva da rede de medicinas tradicionais e complementares das Américas, integração com a rede PIX Brasil, que significa que é possível sim fazer rede, tecermos juntos. E é esses votos que eu faço o lançamento do livro, e espero que, durante esse evento, a gente já saia daqui hoje, com essas experiências e reflexões, para avançarmos em novos conteúdos e novas partilhas na defesa de um sistema integrado que respeite e que cuide das pessoas. Muito obrigada.